De quatro em quatro anos aparece de novo, de novo, de novo! De novo, de novo, de novo! E o que é que aparece a cada quatro anos? De novo, de novo! Aparece o ungido, o batizado, o iluminado, aquele que vai assim, que vem como o sol brilhando, iluminando o país. Vai ser uma plim! E ele não só é iluminado, como ele vem com muita bala na agulha. Vem assim com uma pujança. Ele vem de novo, de novo, de novo! Com bala na agulha pra você aqui, ó. Brasil, o Messias chegou! Eles são os talibandis! E tudo começou em 2008, quando ele teve uma ideia. A primeira ideia lá em 2008. Teve uma ideia nova! Será que não dá pra fazer alguma coisa? Maravilhosa! De fundar um partido! Um partido novo! De novo! E de quem que eu tô falando? Ah, eu não estou falando do Lula, que é uma ideia velha, mas eu estou falando do João Amoleto, do Partido Novo, que vem com ideias novas, maravilhosas, e que vão mudar, obviamente, o Brasil. E ele vem com uma ideia nova, ideia maravilhosa de, ó, cortar impostos, Brasil. Ele vai cortar todos os impostos, vai fazer a poda da taxa no Brasil! Olha, a gente paga tanto imposto, paga tanto imposto. Eu vou, ó, gente, sem brincadeira agora, que eu vou falar sério o que eu acho que se passa na cabeça do João Amoleto. Eu acho que ele tava lendo a Bíblia, teve um momento lá de fraqueza, né? Uma fraqueza empresarial, ele, um homem de carne que é, foi ler a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, ele começou lá a ler no Gênesis, que ele começa a falar da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. E, de repente, ele olhou aquela árvore e disse, tem um mal nessa árvore aqui! Um mal que precisa ser podado! O que que é esse mal? É o dinheiro da igreja! E ele chegou mais rápido do que a fome no comunismo e disse já o seguinte, taxar igrejas? Hum, é... É... Sim! Sim! João Amoleto apareceu numa entrevista dizendo que irá ser eleito, esperamos que não, taxar as igrejas. Gente, tem coisa mais nova do que essa? É a favor da taxação de igrejas? É... Sim! Sim! Paga tanto imposto! O que que é taxar igreja? É pegar todo o dinheiro que a igreja arrecada dos fiéis, das ofertas, das doações e tudo mais, até às vezes empresas doam pra igreja, o que que vai fazer? Vai pegar esse dinheiro que serve pra fazer caridade, pra ajudar os pobres, pra pagar o salário do pastor que dedica a vida dele 100% àquilo, o dinheiro que vai pra leprosar, o dinheiro que vai pro hospital, seja de igreja católica, igreja protestante, seja de igreja de pessoal espírita, pessoal do culto áfrica, qualquer uma, até a igreja dos ateus que parece que tem aí também, vai taxar tudo o dinheiro que é feito pra isso, vai taxar o dinheiro do fiel, que já recebe aquela pena pesada do imposto de renda que tem que pagar, vai ser taxado de novo, vai sofrer a bitributação, vai pegar todo o dinheiro que a igreja recebe e vai taxar de novo pra arrecadar, mandar lá pra União e a União redistribuir de novo pros municípios. De novo! De novo! O amuleto, o nosso novo, grande candidato à república, que vai renovar todas as coisas, trouxe uma ideia nova. Mas não é tão nova assim. Não sei se vocês conhecem de história, mas lá no século XIV, teve um rei da França, um engraçadinho, Felipe o Belo, que era na verdade muito bonito, mas a história diz que ele era meio cabeça oca, resolveu taxar, parece-me, metade de todo o valor que a igreja católica recebia na época. Ele arrumou uma briga lascada, se eu não me engano, com o Papa Bonifácio VIII. E olha, pra dizer a verdade, João Amuleto não veio com ideia nova não. Veio com uma velha ideia boba que só vai fazer com que ele perca votos de fiéis. Você da igreja aí, você que dá dinheiro pra igreja, pra ajudar as pessoas a evangelizar, dinheiro que vai pras missões na África, missão no Oriente Médio, missão aqui no Brasil, missão na América Latina, pra gente evangelizar a Europa que tá descristianizada. Esse dinheiro todo aí vai secar. As grandes comunidades vão ficar, claro que podem pagar isso, vão ficar em pé. E as pequenas comunidades de bairro vão, ó, vão tudo acabar. E os dinheiros, o apoio espiritual que as igrejas dão, o apoio de caridade, vai cessar. Paga tanto imposto. É a favor da taxação de igrejas? É, sim. E não adianta, viu, seu noviço aí do Partido Novo, o iluminado, o Teletubbies aí do Partido Novo. Não adianta vir me dizer, ah, porque tem um monte de pastor malandro que pega dinheiro das pessoas pra lucrar. Escuta aqui, você vai pegar por uma minoria idiota que abusa da fé dos fiéis, você vai pegar essa minoria, vai generalizar e dizer que todas as igrejas são assim? Ah, você tá de brincadeira comigo, rapaz? De novo, de novo. Além disso, taxar as igrejas é inconstitucional, o que significa que o João Amuleto vai ter que mudar a Constituição, vai ter que fazer uma emenda constitucional e que, óbvio, não vai passar no Congresso Nacional, nem no Senado Federal. Ele vai sofrer uma retaração, vai perder apoio, o que mostra que ele não tem habilidade política pra propor uma loucura dessa. Veja lá, artigo 150 da Constituição, inciso 4º. É vedada a União taxar e cobrar impostos de templos de culto de qualquer um. Qualquer culto, viu? Não precisa ser católico ou protestante não, qualquer um, viu? Então, assim, não bastasse o João Amuleto estar muito ruim nas pesquisas, com 1%, 2%, 3% e outros dizem, ele ainda me solta uma baboseira dessa sabendo que a grande maioria dos brasileiros são cristãos, evangélicos, protestantes ou católicos. É a favor da taxação de igrejas? Sim. O que significa, assim, ele nem essa habilidade política ele tem. Ele fala que ele é sincero, fala a verdade e parece que fala até demais. Será que isso não tem nada melhor pra se preocupar do que a arrecadação de igreja, taxar arrecadação de igreja? Isso vai destruir as igrejas do Brasil. Fora, assim, é uma loucura. É uma insanidade cobrar o imposto duas vezes. Você entende a economia mesmo, amor? É só, parece que é uma brincanagem com as igrejas e com os fiéis. Eles são os talibandes. De novo, de novo. Por um lado, então, nós vemos o João Amuleto propondo uma ação ridícula, não sei se dizer, uma coisa mais idiota do que propor taxação das igrejas. Isso não é possível. Por outro lado, estou aqui, eu, fazendo um filme sobre a teologia da libertação. Eles estão no meio de nós, um documentário em que a gente vai expor o mal que é este uso político da nossa fé. Se você não conhece o filme, entre aqui no link na descrição. Em breve, nós teremos um novo teaser divulgando o filme. Se você não contribuiu, conheça e faça parte desse projeto sensacional para que a gente possa, de fato, fazer uma coisa correta pela igreja e não ficar cobrando taxa com a proposta de Ah, eu vou fazer aqui o cidadão máximo, né? E você que está de saco chego que eu fico falando no meu filme aqui, pois eu vou falar hoje de novo, já falei e vou falar de novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, assine o sininho para receber notificação e se você é inscrito no meu canal, cheque a sua inscrição de novo, de novo, de novo.